É o item de número 2, que trata da proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso do Sul, a vigorar a partir de 8 de abril de 2018 e também a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2019 a 2023. O diretor Tiago de Barros Corrêa é o relator. Bom dia a todos. Feliz 2018. Agora como relator, dirigindo aos ouvintes. O contrato de concessão de distribuição nº 1 de 97, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Mato Grosso do Sul, estabelece a data de 8 de abril de 2018 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis à revisão tarifária periódica estão contidas nos módulos 2 e 7 do procedimento de regulação tarifária, o PRORET, e no dia 15 de dezembro de 2017, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à empresa e ao seu conselho de consumidores. No dia 20 de dezembro de 2017, na sede desta agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa e com o conselho de consumidores para discutir a proposta preliminar da revisão tarifária ser submetida à audiência pública. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pela Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição por meio da nota técnica de nº 126. E quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira por meio do Memorando 698. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, também por meio da nota técnica de nº 117, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores de DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Energiza Mato Grosso do Sul para o período de 2019 a 2023. E a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica de nº 4, de 2017, submeteu à diretoria colheada à proposta de revisão. A Procurador já se manifestou e a revisão tarifária da EMS, conforme a proposta encaminhada pela SGT, vai conduzir a um efeito médio de 9,34% de aumento na tarifa, sendo de 11,82% para os consumidores de alta tensão e de 8,35% para os consumidores de baixa tensão. O gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade de custo. Então, a gente verifica que há um aumento de encargos setoriais de 1,45 pontos percentuais, do custo de transmissão de 1,92, o custo de aquisição da energia de 0,75, a distribuição 4,78, componentes financeiros desse exercício, o aumento de 1,05 pontos percentuais, a retirada dos financeiros do exercício anterior reduz um pouco em 0,61 pontos percentuais, mas a soma desses efeitos todos conduz ao efeito médio de 9,34%. O gráfico 1, a tabela 2 apresenta os itens de custos que são requisitos na tarifa de maneira mais detalhada. Então, tem aqui a tabela 2 com cada uma das linhas das rubricas de encargos, de custo de transmissão e da parcela B e da participação dos financeiros também. O reposicionamento econômico de 8,9, ele é composto pelo aumento de 4,12 pontos percentuais da parcela A e 4,78 da parcela B. Na parcela A, o custo com os encargos setorais impactaram a revisão em 1,45 pontos percentuais e destaca o seu aumento do orçamento da CDE-Uso, decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, conforme a resolução homologatória 2.358, de 19 de dezembro de 2017, que contribuiu para um aumento do efeito médio de 1,54 pontos percentuais. Os custos de transmissão foram responsáveis por impacto de 1,92 pontos percentuais e o efeito positivo é resultado da utilização dos valores homologados nas receitas anuais permitidas de TUSTE, rede básica e TUSTE de fronteira para o círculo 2017-2018. E, por fim, o custo com compra de energia impactaram na revisão em 0,75 pontos percentuais e contribuiu com o efeito médio do aumento de repasse. O efeito positivo é o aumento do repasse das perdas não técnicas consideradas no atual processo tarifário, bem como a atualização dos contratos de energia. Em relação às perdas técnicas, a distribuição foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema, distribuição da concessionária, os termos da módulo 7 do PRODIST, resultando em um valor de 9,05% em relação à energia adjetada. Para as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessões comparáveis. No caso da Energiza Mato Grosso do Sul, foi aplicada a regra constante do submódulo 2,6 do PRORETE, resultando em um ponto de partida de 5,98% sobre o mercado de baixa tensão faturado, sem trajetória de redução, que já está em um nível de perdas baixo. A parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras e que é, de fato, o objeto da revisão tarifária. Então, essa parcela é composta pelos custos operais eficientes e pelos custos anuais dos ativos. O crescimento da parcela B da concessionária, desde a terceira revisão tarifária, em função do GPM descontado do fator X e da variação do mercado no período, foi de 47,8%. E a identificação do nível eficiente dos custos operacionais, que é obtida pela comparação entre as distribuidoras por meio do método de benchmarking, que leva em consideração os atributos de cada concessionária, e a partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes, que serve de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da Energiza Mato Grosso do Sul, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, foi estabelecido uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os níveis regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. O resultado final foi um custo operacional considerado na revisão superior ou atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma variação de aumento de 0,07 pontos percentuais. Em relação ao custo anual dos ativos, ele é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil. O efeito da remuneração do capital houve uma variação de 29,7% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, que representou um impacto de 2,48 pontos percentuais. Por exemplo, daqueles 9,30%, 2,48% decorre daqui. E a situação é de veio principalmente do aumento do UOC, o aumento da base de remuneração líquida e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos e obrigações especiais. E teve início no atual ciclo de revisões que também contribuíram para o aumento da remuneração. Aqui vale dizer que a gente ainda está usando aquele UOC de 8,06, que é o UOC hoje em discussão. Quer dizer, houve um aumento em relação ao UOC anterior, mas tem uma audiência pública aberta, que eu acredito que se encerra antes da revisão tarifária da Energisa e da CPFL, que foi relatada anteriormente, e que aí já é um resultado um pouco diferente que esse. Mas para efeitos de discussão é o melhor número que hoje existe. Então o gráfico 2 mostra esse efeito de variação. Então, em relação à base líquida, teve um efeito pequeno. O que principalmente explica o aumento da base de remuneração é o UOC, no caso da Energisa, Mato Grosso do Sul. No tocante a corte de reentregação regulatória, houve uma variação de 12,26% em relação aos valores sugestentes na tarifa, que impactou em 0,11 pontos percentuais a tarifa. E a situação provei do aumento da base de remuneração bruta e da taxa de depreciação, que manteve-se constante em 3,83%. Em relação à cobertura para anuidades, houve uma variação de 43,69% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, mas o impacto foi de somente 0,86 pontos percentuais. Esse resultado provei da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória. No que tange as receitas e recuperadas, também houve uma variação de 16,41%. E o impacto de 0,08 pontos percentuais na tarifa. Desde a última revisão realizada em abril de 2013, o valor das receitas e recuperáveis que foi fixado na parcela B vem sendo atualizado nos reajustes tarifários subsequentes pela variação do mercado do IGP-M menos o fator X, sem contudo o refletivamento significativo da parcela A e verificado nos últimos anos. Assim como a realização da revisão, tem-se o recalco das coberturas das receitas e recuperáveis, considerando um novo patamar de receita que reflete o aumento da parcela A e não apenas sua atualização pelo IGP-M menos o fator X. A tabela 3 resume todos os componentes financeiros, que dá esse efeito final de 1,05 pontos percentuais. Em relação à definição do fator X, como já foi dito também no voto do diretor André, que precedeu isso, então a gente vai definir os parâmetros do fator X para alguns componentes. No caso aqui, o PD, ele objetiva estimar os componentes, os ganhos potenciais de produtividade no distribuidor em função da produtividade médio setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. E o valor que vai ser definido para o caso da Energisa é de 1,31%. O componente T, que tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, quanto da análise dos custos operacionais eficientes, e indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. Dessa forma, o componente T a ser considerado em reajustes subsequentes, ele é de 0,4% negativo. O componente Q, que já mede os indicadores de qualidade, e que agora leva em conta, além do DEC do FEX, os indicadores dos comerciais, o IASC, o FER, o INS, o LAB e o ICO, vai resultar em menos 0,87%. Agora, ressalta-se que esse componente é redefinido a cada reajuste tarifário. E a fim de melhor visualizar a participação de cada segmento no curso da transmissão, a gente verifica que, na tarifa, se for aprovado esse valor, vai ser o custo da transmissão responder por 33,9% do custo da tarifa, a energia por 40,2%, transmissão 9,5%, e os encargos setorais 16,3%. Quando a gente considera os tributos também, aí o custo da distribuição passa a ser de 25,6%, o da energia 30,3%, os encargos setorais 12,3%, a transmissão 7,2%, e os tributos 24,6% do valor pago, sendo 18,4% CMS e 6,2% PIS e COFINS. O gráfico 5 ilustra a evolução das tarifas B1 nos últimos 15 anos e compara com o IGPM e com o IPCA. Então, ela caminha bem por baixo dos índices oficiais de inflação, por conta da revisão, tem um aumento relativamente expressivo em relação às tarifas praticadas nos últimos dois anos, então vai para 533,46%. A gente vai deliberar hoje ainda a tarifa da Energiza Mato Grosso, deve ir para um patamar próximo a esse, mas também não fica tão distante das tarifas praticadas na região, que também ainda vão ter que passar por revisão. No caso, o reajuste estava, no ciclo anterior, estavam todas muito compatíveis, na ordem de R$ 490,00 mesmo. Em relação aos limites para DEC e FEC, o gráfico 6 mostra a trajetória até 2017, nas linhas e nas barras o praticado. E agora a gente está fixando a trajetória para 2019 e 2023. Então, no caso do DEC, o limite seria de 11,66% em 2019, chegando em 10,07 horas lá em 2023. E o FEC sai de 8,54% e chega em 6,98%. A empresa tem oscilado um pouco em relação ao DEC, às vezes bate no limite, mas em relação ao FEC tem caminhado com bastante tranquilidade, até os valores praticados nos últimos dois anos são abaixo do limite lá para o final do ciclo. Então, para variar a consistência, a gente compara a empresa com as que estão na mesma região, então são os gráficos 7,8, que comparam a energia de Mato Grosso do Sul na Barra com as empresas da região em linhas. Então, a gente vê que está dentro da média, tanto para a DEC quanto para a FEC. E a tabela 5 apresenta o número de compensações praticadas de 12 a 16 e o valor das compensações, que no caso dessa distribuidora diminuiu o número de compensações em relação de 15 para 2016 de maneira expressiva, mas o valor permaneceu constante. Um pouco pela explicação que o superintendente de substituto de regulação e distribuição já nos informou. Então, do exposto com base nos documentos constantes do processo 48500-005355-2017-37, e no 48500-006116-2017-2, voto pela instalação de audiência pública no período de 24 de janeiro a 3 de março de 2018, com reunião presencial em Campo Grande, no dia 8 de fevereiro, visando obter subsídios de informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da EMS e definição dos limites de DEC-FEC dos conjuntos de unidades consumidoras de 2019 a 2023. Esse é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por instaurar a audiência pública no período de 24 de janeiro a 3 de março de 2018, com reunião presencial em Campo Grande, Maturú Sul, em 8 de fevereiro de 2018, visando obter subsídios de informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Energiza Mato Grosso do Sul e definição dos limites DEC-FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o período de 2019 a 2023. próximo item. E aí Obrigado.